Olá! Boa tarde! Tudo bem por aí? Tomara que vocês tenham passado um final de semana bem gostoso, o Dia das Mães também, pra gente começar a semana aqui com vocês, todos aí com paz no coração e muita saúde, né? Então muito obrigada a todo mundo que tá aqui com a gente, sejam muito bem-vindos. A gente muito feliz que estamos aqui com a nossa lindeza Luciana Camilo e Craft Make mais uma vez aqui com a gente. Obrigada, linda. Obrigada, linda. Obrigada. Espero que você também tenha tido um domingo bem legal com a sua mamãe. Tive, graças a Deus. A gente tendo com saúde, né? É verdade. Com quem a gente ama, tendo o privilégio de estar com a mãe ainda, como que poderia ser ruim, né? Não é verdade. A gente tem que agradecer muito, só gratidão. Você passou um domingo bom? Ô, graças a Deus. Olha, o que a gente mais faz é comer e ver TV, né, gente? Que essa pandemia ensinou a gente a reviver, né? Reviver. Porque a gente não vivia, a gente vivia correndo, né? É verdade. A gente aprende a aproveitar melhor o tempo, né? Isso. Com a família, foi muito bom. Foi bem gostoso. E estar aqui de novo com o Craft Make. Lu sempre faz sucesso, eu falo isso sempre, né? Porque é verdade. Lu Camilo e Craft Make, toda vez que vem aqui, é muito sucesso. Vocês ficam aí encantados com ela e com as várias dicas, Lu. Porque você vem aqui, você não esconde nada, né? Traz todas as dicas, os efeitos, as técnicas. Tem que fazer igual em casa. E olha, eu falo pra vocês sempre isso, né? Eu recebo muita foto de gente que faz as peças lindas. Trabalhos lindos. Ó, vocês estão todos de parabéns. Bons alunos. Isso aí. Hoje a gente vai aprender o efeito, olha lá. Foi efeito porcelana no vidro e no biscuit, não é, Lu? Isso. Pela foto, não dá pra ver direito. Mas com a câmera do Marcelinho, vocês vão ver que legal que fica. Eu vou pegar um pote aqui pra mostrar. Gente, enquanto isso, vamos chamando aí todo mundo, hein? Pra compartilhar aí a live, pra todo mundo assistir essa aula maravilhosa com a Lu Camila. Olha lá. Ó, o Marcelinho vai mostrar. É um produto que eu vou aplicar no vidro, vou explicar pra vocês como é que trabalha. Tá vendo? Olha o fundo desse pote. Olha o brilho. Não é? Tá vendo, ó. Por isso que você falou alto brilho, é mesmo? É, de alto brilho. E no biscuit também. Deixa eu ver aqui, ó. Batei a luz, ó. Acho que assim dá pra ver, tá vendo? Aí a parte do biscuit, né? Isso. No biscuit e no pote. Sim. Boa tarde, Marcelinho. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, diretor. Boa tarde. Aê. É, boa tarde pro diretor. Se não, o diretor tira nós daqui, né? Fica triste, né? Fica triste. Não empresta a faquinha do rocambole. Não, empresta a não usar mais. E, ó, esse aqui também é bem bonito, ó. É, são outras peças, né? Sim. Esse aqui dá pra ver até melhor a etiqueta na frente. Olha que legal, gente. Espero que vocês consigam ver aí como tá aparecendo no monitor aqui pra mim. Tudo isso com os carimbos marcadores aí? Com os moldes de silicone, carimbo marcador. É muito legal, olha. Aí eu fiquei apaixonada por essa tinta, né? Nossa, que lindo que fica. Por esse método de pintar aqui. E super fácil, viu, Lili? É muito fácil de fazer. Vou mostrar a bandejinha de suporte também que eu trouxe. A gente já adianta, já mostra tudo pra começar a ensinar como é que faz, ó. Já fica com água na boca, né? Esse aqui é uma prateleira de vidro. Eu tinha várias prateleiras de vidro em casa. E eu não sabia o que usar e eu comecei a fazer bandeja com elas, olha. Coloquei o pezinho de resina, o pezinhozinho, ele cristal mesmo, transparente. Sim. E fiz a decupagem. Vou ensinar a fazer decupagem, gente, porque tem uma maneira de fazer. Eu vou até mostrar pra vocês um defeito, pra não acontecer com vocês, pra vocês seguirem o que eu vou explicar pra vocês. Não sei se dá pra pegar aqui, Marcelinho. Não sei se vocês conseguem perceber que ele tá meio manchado de branco, ó. Ah, um pouquinho. Essa parte aqui. Quando eu comecei a perceber que ele tava ficando assim, eu fiz uma alteração na hora de pintar, pra ele ficar assim, olha. Sem marca nenhuma, ó. Então, eu vou explicar pra vocês como a gente faz a decupagem ao inverso, né, no vidro, sem manchar ele com tinta. Porque depois a gente tem que pintar o fundo, ó, pra fechar o fundo, porque senão o guardanapo fica transparente. Legal. Tá? Então, vocês seguindo aí as orientações que eu vou passar pra fazer essa decupagem, vocês não vão cair no erro que eu caí aqui. Quase que eu perco a peça. Aí eu tenho que lavar, tirar o guardanapo e colar de novo. Mas eu vou mostrar o que eu fiz de errado, pra vocês não fazerem errado. Né? Tá dizendo. Gente, ó. Então, eu vou falar de novo. Curte bastante, compartilha, coloca nos grupos, avisa que a Lucamilo tá aqui com essa técnica maravilhosa, né? E a gente ultrapassando, como sempre, ultrapassando 50 mil pessoas de alcance. A gente vai fazer aquele sorteio. Vamos ver quem vai ganhar um presente aí da Craft Make, da Lucamilo. O link pro sorteio tá aqui na descrição da live, no título. Clica, se cadastra. Boa sorte a todos. Vamos ver quem vai começar a semana com sorte, né, Lu? Com sorte. A gente torce pra todo mundo. Tá precisando de alguma coisa? Marcelinho, sabe aquela cola ali, ó, que tá do lado da minha bolsa? É, pode ser essa e a cola que tá do lado da bolsa, um potinho pequenininho, ó. Marcelinho, vale ouro, gente. Vale ouro. Tá usando álcool? Quanta gente aqui, obrigada. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegando pra aprender essa técnica legal, gente, ó. Primeiro de tudo, eu vou ensinar como que eu fiz a decupagem no vidro. Esse vidro que eu tenho aqui, ele é muito grande, eu não tinha outro vidro igual aquele. Mas, você faz emenda, termina de fazer aqui, corta com a lixinha, eu vou explicar como é que faz o acabamento, depois vem aqui com a outra parte e termina ele aqui, tá? Sim. Então, não tem segredo. No vidro, fica bonito, hein? Que cola que eu uso? Eu uso cola gel da Gliarte. Tá. Tá? Quem não sabe o que é decupagem com guardanapo, ó, eu molho um pouquinho a cola. O guardanapo, ele vem com dois papeizinhos atrás. Tem muita gente que conhece decupagem, mas tem gente que ainda não sabe como é, sabe, Lili? Sim, ó. Eu sei, bastante gente até. Ó, a gente tira com cuidado, porque ele é muito fininho, né, ó, pra não estragar. E aí, a gente vai fazer assim. E é legal, Lu, porque as estampas dos guardanapos estão cada vez mais bonitas, né? É, e é um material muito barato, né, Lili? Sim. Ó, essa aqui é a parte da frente do guardanapo. Como ele é muito fininho, a gente, ele tá quase transparente. A parte que tá estampada é a parte que a gente vai colocar em contato com o vidro. Porque eu quero que o meu desenho fique bonito aqui do outro lado do vidro, tá? Tá. Então, é assim que a gente vai colar. Qual é o primeiro passo? Eu vou passar cola no vidro. Aí você vai passar cola... A cola gel. Isso, a cola gel. Vou secar bem aqui o meu papel. Ó, vou passar cola gel. Pronto, já pus meu óculos. Você pôs o seu também? Pôs. Super gêmeos ativar, né? Super gêmeos, ó lá. Ê, 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 ê. Dá tchauzinho, Lu. Cozinha. Super gêmeos ativar. Não dá, gente. Modo cegueta já era, né? Modo cegueta já era. Boa, boa. Ó. Então, eu vou passar cola. A cola é assim. Não pode passar muito. Hum. Porque muita cola, excesso de cola faz o guardanapo enrugar. E pouca cola faz ele soltar depois. Então, a gente tem que aí dosar a cola. Eu pus esse apoio aqui embaixo pra ficar mais fácil de passar cola no vidro, tá? Certo. Então, a gente vai passando a cola. Olha quanto coração. Isso. Vamos encher a Lu de coração. Coração, quando a gente manda, é a energia boa que volta pra vocês. E a gente ama ver, viu? A chuva que vocês mandam de coração. Eu amo coração. Não ama, Lu? Eu amo. Eu amo. Cleonice Souza, oi, querida. Marilê Martins Albach, boa tarde. Silvia Goretti. Boa tarde, Marcelinho, a Silvia falou. Ah, boa tarde. Quem? Goretti? A Silvia Goretti. Boa tarde, Silvia Goretti. Beijão pra ela. Olha lá, viu? Ganhou beijo, Silvia. E um monte de corações aqui. Ó, esse papel, Lili, ele tá diferente do outro, mas o que importa é a técnica, tá? Eu não tinha muitas folhas iguais, aí eu vou deixar outra folha igual pra fazer ali no pote. Aí, ó, a cola gel, a gente vai esticar o guardanapo. Sim. Cola gel é legal porque ela, você consegue tirar ele assim e reposicionando ele pra ele não enrugar, tá? Tá vendo? Tá bem esticadinho, olha. Não tem ruga. E com delicadeza, né? Isso, porque a cola gel, ela ajuda muito na técnica. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um saquinho plástico, vou posicionar aqui em cima. Aí, com o próprio papel aqui, olha, a gente vai fazer tipo uma bonequinha. E vamos esticar o guardanapo pra eliminar qualquer falha, bolha de ar e fazer com que esse guardanapo, ele cole na superfície, né? Pra ele ter aqui aderência e não soltar depois. Então, a gente vai sempre de dentro pra fora, suave, com a mão bem suave pro guardanapo não rasgar, tá? Sim. A Mara Ribeiro pediu pra eu te falar que ela tá aqui adorando. Mara, beijão. A Mara tá sempre presente, né? Beijão pra Mara. Muito bacana. Sempre mesmo. Vou tirar. E aí, o que a gente vai fazer? Eu gosto de passar a mão pra sentir se ficou alguma arruga, alguma imperfeição. Aqui ele tá bem lisinho, Lili. Então, eu não preciso fazer mais nada. Vou secar com o secador um pouquinho. Porque agora eu vou dar o pulo do gato pra não manchar o papel. Então, presta atenção na dica, a primeira dica que ela é bem importante, tá? Pra vocês não cometerem aquele erro que eu mostrei ali de manchar o guardanapo. Já que fica bem lisinho. Seca ele bem. E como ele é muito fininho, ele seca super rápido, tá? Rapidinho? Rapidinho. Já tá até seca. Legal. E agora é o pulo do gato. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma camada de verniz acrílico fosco. Por quê? Eu vou criar uma película protetora pra não deixar manchar o guardanapo. Tem que ser acrílico fosco. Ou fosco brilhante, tá? Eu gosto do fosco, eu uso mais um fosco. Se vocês tiverem o brilhante também, tá valendo. Esse é Gliart, né? Esse é Gliart. Pode ser a própria cola gel? Eu achei que mancha com a cola gel em cima, tá? Porque eu acredito que ela não tem a quantidade de resina suficiente pra criar esse bloqueio, sabe? E não manchar o guardanapo. Então, vocês vão passar uma demão fininha, tá, gente? Não precisa exagerar muito. Trabalhar sempre com pincel macio. Nunca com pincel de cabo amarelo, porque o cabo amarelo, ele é mais firme, acerda. E aí vai acabar rasgando o guardanapo, tá? Ah, José Anselmo também tá aqui. Beijão. Beijo, José Anselmo. Tá sempre fazendo pedido lá com a gente. A Saula Matar Furlaneto. Eu amo tudo que a Lu faz. Olha lá, um beijão pra Saula. Beijo, querida. Realmente, faz mais de um pouquinho mais de um ano que existe a Craft Make, com os carimbos marcadores, os moldes de silicone. E a Lu, né, tá sempre lançando aí novidades, modelos novos pra gente. É sucesso mesmo, porque tudo que ela faz, ela faz com carinho, né? Vocês veem nas lives aqui, como ela compartilha tudo que sabe. Então, não tinha como não fazer sucesso, né? Daqui a pouco vão chegar aqui os carimbos marcadores, né? Vai chegar a hora deles, os moldes. Daqui a pouco vai chegar. Aí vocês vão ver. Vão ver. Mas se quiserem entrar em contato lá com a Craft Make, o diretor, enquanto a Lu passa aqui, o Vinícius, vai colocar aqui, ó, o WhatsApp, ou quem nos segue no Instagram. É só seguir também, né? Lulu, Camilo. É só seguir lá. Lu, Camilo, Craft Make. Tá bom? Ó. Criei aquela barreira, né? Aquela película protetora. Vou secar de novo. E aí vocês podem aplicar de duas a três demãos de tinta branca pra fechar bem o fundo. Precisa passar o branco? Precisa. Eu vou mostrar pra vocês como que fica. Eu vou pintar metade com o branco e vou deixar metade sem pintar. Pra vocês entenderem porque que é importante pintar de branco, tá? Porque o branco, ele vai fazer o fundo do guardanapo e vai voltar a ressaltar o desejo, tá? Sim. Eurades Monteiro, boa tarde. Boa tarde, Lu, ela tá falando. Boa tarde. Guilhermina Fernandes. Oi, querida. Seja bem-vinda, viu? Tô vendo uns nomes novos aqui. Muito obrigada, né? Seja bem-vinda. Eita. Obrigada. Cristiane Hart. Oi, Cristiane Hart, ó. Essa sua caneca faz sucesso, querida. Ó, todo dia comigo aqui, viu? Beijo. Ó, pra quem não sabe, a decupagem com guardanapo a gente nunca corta. A gente sempre lixa. Tá. Essa minha lixinha aqui, o número dela é 400, tá? Ela é uma lixa bem fininha. É aquela lixa que a gente passa na peça pra deixar ela com bom acabamento, sabe? Quando a gente pinta o MDF, que a gente lixa pra ficar bem lisinha, é a mesma lixa. A gente vai fazer assim na pontinha, ó. Só que antes seca, né? Eu sequei com o secador. A lixinha de unha dá certo? Dá certo aquela parte menos abrasiva, tá? É a parte mais delicada da lixa. Hum, legal. Eu amo vocês. Beijos, Azelir, constante e genuíno. Ai, que bom, Azelir. Beijo, querida. Que gostoso. Beijão pra você. Tirar essa partezinha aqui. A gente vai lixar toda a parte, toda em volta aqui. Eu vou pintar só um pedaço de branco e vou deixar um pedaço sem pintar, que eu falei pra vocês que iam mostrar como é que fica com e sem pintura, né? Sim. Então, vamos lá. Vou passar o branco. O branco que eu uso é o PVA. Eu vou usar aqui o PVA da Gliarte. Hum. Vou passar num pedaço aqui pra vocês entenderem a importância de fazer um fundo branco. Pode passar com um rolinho de espuma, tá, gente? Que aí ele vai ficar com o fundo mais uniforme e vai ficar mais bonito igual a minha bandeja. Só pra mostrar pra vocês como é que fica, ó. Vocês estão gostando da decupagem no vidro? Muita gente, aposto que nunca tinha visto, né, Lu? É. Bem legal de aprender. Eu acho também. Tudo é legal, né? Tudo que a gente aprende pode agregar aí de técnica diferente pro nosso trabalho. É legal. Eu aprendo todos os dias. Eu gosto muito de pesquisar, sabe? Ah, isso é fundamental, né? Pesquisar e tá sempre querendo aprender. Né? É importante. A gente nunca sabe tudo. Ó, a gente vai secar e aí pode passar mais duas ou três demãos até ele ficar bem branquinho. Agora, nota a diferença onde eu passei o branco. Olha a importância de você fazer o fundo branco. Tá vendo como ressalta? Sim. Quem quiser também que fique com o fundo transparente não tem problema. Mas olha a diferença. É, olha lá. Tá vendo? O branco, ele volta a fazer um fundo pra peça. Sim. Destaca mais. Destaca mais. Tá. E aí eu aplico de duas a três demãos pro fundo ficar bem fechado e ficar com bom acabamento. Pode passar a verniz depois quando termina esse fundo branco pra proteger. Pode ser. Não vai se sujar, hein? Ó. A responsabilidade de sujar a Lili, meu Deus. Não, que isso. Que perigo. Marcelinho. Ah, meu Deus, Lili. Ai, como é malcriado. Tô com medo, Lili. Como é malcriado. Eu tô com medo, Lili. Do quê? De eu me sujarar? Olha o vidro aí. Olha, gente. Ai, Deus. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a decupagem na tampa do vidro, tá? Na tampa também. Na tampa também. Porque assim, a gente tá acostumado a fazer decupagem em caixa, não em superfície assim redondinha, ó. Tem gente que faz assim, põe aqui em capa, em volta e fica meio amassadinha aqui em volta. Eu vou mostrar como que eu gosto de fazer, tá? Sim. Mesma coisa. Eu vou pegar um pouquinho de cola, vou retirar aquelas folhinhas brancas que ficam atrás aqui, ó. Do papel. Você sabe que, não sei quem tava aqui, o diretor deu essa dica de fazer assim, ó. Com o dedinho. Que fica mais fácil. Só é. Põe a colinha aí, ó. O dedo fica com um taque, ó. Isso. Ó, e aí você põe o dedo no outro e aí você gruda o guardanapo aliado. Com a caldinha. Com a caldinha? Com a pulpo. Ai, foi, foi. Verdade. Sexta-feira, né? Sexta-feira. Sexta-feira. Verdade. Aí, assim, né, gente? A gente economiza no máximo pra conseguir usar bastante. Usa bem na beiradinha aqui, ó. Porque um pote, um guardanapo desse aqui, dá pra forrar um, dois, três, dá pra forrar um cinco, uma cinco tampa de pote, tá? Se vocês fizerem no cantinho, economizar bem ali, vocês conseguem aproveitar bastante. E o guardanapo, ele é bem baratinho, né? Então... Sim, outra estampa linda lá. Linda, ó. A gente vai passar a mesma cola gel aqui em cima, na tampa. Quer dizer, não deixa aquela tampa lisa, já dá aquela graça. Já dá aquela graça. Aí, ó. Gostei, viu? Eu já ensinei a fazer aqui com a tampa forrada de tecido, lembra? Já. Do dia das mães. Agora, eu trouxe essa daqui com um guardanapo, que todo mundo gosta de guardanapo. O guardanapo é baratinho, tem várias estampas, dá pra investir em ter um monte de modelo de estampa. Sim. Ó, põe o papelzinho aqui em cima de novo, né? O plástico. Ó. Estico. Ele fica bem lisinho. O Marcelinho vai pegar aqui de close, pra vocês verem que não tem nenhum... Nenhum amassadinho no guardanapo, ó. Sabendo fazer direitinho, ele fica bem esticadinho, ó. Parece que tá impresso na tampa, tá vendo? Assim com esse close, olha. Não tem ruga, né? Tá bem certinho. E a cola gel, tá, gente? Não tenta substituir por cola branca, por outro produto que não seja específico pra decupagem, porque não são colas próprias pra colar o guardanapo, aí enruga o papel, tá? Sim, é importante, é. Verdade. Nossa, eu tô muito feliz de ver que a Márcia Araújo tá aqui. Márcia, querida, um beijo. Você sabe, Márcia, que eu ia procurar você aqui no Facebook pra ver se tava tudo bem? Porque você assistia a gente todo dia, aí eu comecei a ver que você não vai lá. Agora ela tá aqui, que bom. Márcia, é um beijo, linda. Nossa, tomara que seja tudo bem com você, fiquei feliz mesmo, viu, de ver você aqui. Beijo. Tesoura? Tira o quadrinho aqui. Quer uma tesourinha? Tesoura de matar o vizinho. Uma tesoura? O Marcelinho tem a tesoura do jardineiro aqui. Tem, mas ele tem. Ó, aí a gente vai fazer igual eu falei lá na bandejinha, ó. Lixa fininha, sequei bem a tampa, né? Porque se tiver úmido também de guardanapo, gente, tem que esperar secar, tá? Pode ser que eu esteja passando dica de pessoa que já sabe fazer de olho fechado, mas a gente sabe que depois, ou até aqui, tem gente que acompanha aqui e nunca fez ecupage, né? Sim. Então, a gente vai falando aí pra reforçar, pra pessoa não fazer coisa errada. Seca bem com o secador de cabelo. O povo tá mandando aqui, o guardanapo, tô falando que tá lindo. Gente, mas tem muitas estampas. O guardanapo hoje em dia... É, o guardanapo é uma técnica que chegou pra ficar, né? Sim. E é fácil de fazer, né? É muito fácil. Você tem na cola gel, que eu acho que é o mais importante, é você ter o produto certo. Olha que lindo que tá. Parece que a tampa, ela é estampada. Isso. Olha que lindo. Até deixar branco assim em volta também é bonito, mas aí vai a gosto de cada um, né? Uhum. Agora, aí eu vou mostrar como que eu fiz o acabamento aqui em volta, ó. Aí. É mesmo, a gente fica com medo aí em volta, né? É, tem gente que faz assim, ó. Aqui, e aí ele fica todo enrugado em volta. Tá, vai de uma vez e não pode, né? Não pode, assim, né? É gosto, eu prefiro... Agora eu vou precisar da Nazaré. Acho que a minha Nazaré tá ali também, eu trouxe uma laranja bem grandona. Ah, se chama a tesoura de Nazaré? É. Vê se ela tá aí dentro da mala. Quase da novela? É, a Nazaré. Aquela... Como é que ela era? Tá aí, né? Ela era ruim, lembra? Ruim? Ela matava as pessoas com... Não, mas a Nazaré não jogava pela escada? É, mas ela tinha uma tesoura. Tinha a Nazaré, então... Tesoura, ela era má. Tesoura Nazaré. Ai, gente. Ó, a gente vai tirar aqui um pouquinho mais largo do que a... Medida da borda. É, pra eu ver se eu pego alguma dica também na hora de fazer, né? Pra eu não errar. Porque a gente também não sabe tudo, né? Não, primeiro eu achei que você ia pôr só na parte de cima, por isso que você dava deixando branco do lado, que também fica bom, né? Fica bonito também. E agora eu vi que você faz em paz. Agora a gente vai passar cola aqui na tampa. Sim. Imagina fazer, gente, várias, várias assim, deixar tudo prontinho, várias, aí depois você só deixa a etiqueta do que a pessoa quer, quem gosta de vender, quem vende, né? Faz pra vender. Sim. Deixar vários prontos e depois só põe a tag com... Nossa. Muita gente faz bazar, sabe? Agora voltando, se Deus quiser, quando voltar tudo ao normal, voltam aos bazares, né? Presenciais. Mas pote, gente, com esses diferenciais aí, vende muito, né? Mas é o contrário, desculpa. É muito fácil de vender, mas tem que caprichar. Tem que caprichar. E, gente, caprichar não quer dizer que você tem que gastar muito, né? Isso. O papel de decupagem, esse guardanapo, e eu moro em cidade de interior pequena, onde as coisas são mais caras, tá? Eu paguei R$1,75. Eu sei que se você andar ali no centro de São Paulo, você encontra guardanapo por R$1,00. É muito barato. Muito. E dá um, nossa, dá um toque bem bonito mesmo, ó. E você impermeabilizando ele depois, pode lavar. Tem muita gente que pergunta, né? Mas pode lavar, decupagem. Depois eu posso usar na cozinha, às vezes em gordura e tal. Impermeabilizando? Depois passa o verniz acrílico fosco. E tudo bem. Ou brilhante, né? Que eu, como eu falo sempre, gosto mais do fosco. Olha quem tá aqui. Valéria Malimpensa. Beijo, Valéria. Que saudade. Tá dando boa tarde, Lu? Boa tarde, Valéria. Valéria. Beijão, querida. Super talento também. Ó. Põe o plástico. E vou nunca passar o papelzinho direto no guardanapo que rasga, tá? Tá. Sempre protege com plástico, ó. Pra ele aderir direitinho. A Marta de Carly, Lu, de cachorro essa da tampa. Ela adorou. Beijão pra Marta. Não é legal? Nazanete Desco, perigosa, Gisela Jurisca. Oi, Gisela. Oi, Gisela. Faz tempo que eu não te vejo nas lives. É Jurisca, né? É. Ela é lá do sul. Do sul? É. Beijão. Se eu não me engano, ela é do sul. Edilê tá aqui com a gente sempre, né, querida? Vamos começar a semana juntinha. Beijão, linda. Lili, agora o Marcelinho pode decorar os postos da casa dele, né? Pode. Sim. Eu acho que ele já tem... Agora ele pode fazer o enxoval, eu acho. Já não chega a Lili, você também querendo arrumar pra minha cabeça. Obrigada, Lu, porque eu acho que essa é uma técnica fácil que ele consegue fazer. Não tem como ele não fazer, ó. Vai mudar todos os postos lá. Não chega a lavar, passar, cozinhar, ainda tem que fazer pote. Tem guardanapo de caveira? Deve ter guardanapo de caveira, né? Tem. Então, pronto, o Marcelinho gosta. Eu só vou fazer uns potes de açúcar com caveira. Ele faz. Não, mas tem uns mais, assim, neutros? Tem, tem mais másconeiro, tem. Tem mais másconeiro, tem. Tem de tudo. É guardanapo, gente. Por falta de modelo, né? De estampa que não vai ser. Você não vai deixar de fazer. É. Vocês estão compartilhando, gente? Chamando os amigos pra assistir a live? Vamos compartilhar. Gente, olha que lindo. Eu achei que ficou assim. Então, pega a Lili pra você ver. E tá bem certinho. Ó, não parece que foi impresso? Sim. Gente, você tá parecendo um tecido. É, fica muito bem feito guardanapo. Olha, Marcelinho, imperfeição. Fica. Fica bonito, fica delicado, fácil de fazer. E mais, melhor de tudo, gente, é muito barato. Barato? Barato fazer isso, tá? Nossa, amei. Eu gastei R$1,75 e dá pra eu fazer pelo menos cinco potes com esse tamanho de tampa. Então, custa centavos, né? Sim. Pra gente fazer. A Gisele Carla de Oliveira te perguntou, posso usar a goma laca no lugar do verniz, na decupagem do vidro? Pode usar a goma laca. Por que que eu não gosto muito da goma laca? É, goma laca a gente precisa sempre tá com solvente ou álcool. Tem goma laca hoje base solvente, tem goma laca base álcool, né? Porque a gente tem que ficar limpando muito o pincel, por isso que eu prefiro produto base d'água. Mas quem tá acostumado a usar, pode passar também que protege, tá? Verniz vitral em color, pode passar também. Quem gosta de brilho, né? Pode passar verniz vitral em color. E aí, vai a gosto de cada um. Agora, gente, eu vou explicar pra vocês. Vou deixar os biscoitos prontos, vou fazer a parte da decoração, pra depois mostrar pra vocês como que a gente pintou, pra deixar a pintura por último, tá? É, deixa eu ver qual que eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês. Transformar os potes mesmo, né? Ó, olha que ideia legal que eu tive também. A gente tem nossos cortadores de tag, tá vendo? Que tá aqui no fundo, ó. Esse é um modelo. Eles tão aí, Lu? Tão aqui, ó. Ixi, eu não peguei a caixinha. Que é esse aqui. Eu acho que eu nem trouxe a caixinha. E eu fiz nesse aqui, ó, nesse fundo aqui, eu fiz com essa tag, que eu criei um fundo, ó. Aí, eu fiz uma tag de biscuit, forrei com decoupagem, vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. E usei ela de fundo aqui. Por quê? Como ficou muito branco aqui essa frente, eu quis trazer algum elemento da mesma cor aqui, aqui pra baixo, pra ele conversar melhor. Porque ele tava muito brancão. Que nem se minha filha tava com cara de que faltava acabamento. Tava tudo muito branco. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente trabalha com o cortador. Aí, eu já trouxe uma tag mais sequinha pra gente fazer a decoupagem nela, tá? Tá. Vou pegar uma massa aqui, tudo isso aqui. Obrigada, pessoal. Olha o foco do coração. Vocês tão gostando, gente? Tão gostando? Gosta, manda coração. Essa técnica também que eu vou mostrar, eu nunca fiz. Eu inventei no final de semana. Sabe quantos dias que não tem o que fazer? Mas eu fico inventando o que fazer. Você conseguiu ver série, ficar com a mamãe, trabalhar, fez tudo. Tá vendo? A pandemia não é ruim de tudo. A gente arruma tempo pra fazer coisas que a gente não fazia antes, né? É verdade. Ó. Vou esticar a massa. Sempre naquela espessura de 3, mínimo de 3 e o máximo de 5 milímetros. É uma espessura legal pra gente trabalhar. Aí, o meu pincel, esse aqui é o meu pincel que eu trabalho com óleo. Ele tá sujinho de óleo, eu vou só dar uma passadinha assim, ó. Pra ajudar o biscuit não colar. Óleo de cozinha, né? Olha que imagem legal. Aham. Óleo de cozinha. Aí eu vou cortar. E aí a gente tem 4 modelos de tag diferentes, ó. Tem a grandona. O cortador, né? É, o cortador. Tem essa pequenininha, deixa eu ver, acho que não tá aqui. Tem o médio. Olha a pequenininha como fica bonitinha também, ó. Sim. Essa aqui é no P. Esses caras da cortadora já eram pra facilitar mesmo, pessoal. É só colocar que já sai cortador. Olha lá. Facilidade. E aí a gente vai deixar secar um pouquinho isso aqui. Pelo menos uma ou duas horinhas. Hum. Pra facilitar da gente fazer a decupagem com o guardanapo, tá? Sim. Olha que legal. E a gente vai fazer a nossa tag. E depois ela vai tá mais sequinha e a gente vai fazer a decupagem nela mais sequinha. Que é mais fácil da gente trabalhar com ela seca. Por quê? Não pode colocar o guardanapo com ela molhada? Até pode. Mas como ela fica úmida, a gente fica pegando na mão, o biscuit, ele vai deformando. Vai indo pra um lado, pro outro. Aí ele acaba deformando o formato dele. Então deixa secar aí pelo menos umas duas horas. Pra vocês terem tempo de deixar ele um pouquinho mais sequinho pra poder fazer a decupagem, tá? A massa de biscuit é natural. A Márcia Santos Pereira. Beijo, Márcia. Eu sempre uso branca, tá? Eu não gosto da incolor. Eu acho que a branca... É uma cisma, né? Quem tem a natural, que fica mais transparente, não tem problema. É que eu consigo ver melhor os detalhes na massa branca. Então eu acho melhor pra trabalhar. Hum. Tá. Rodrigo Fragoso chegou. Oi, querido. Olha. Mais uma semana juntos, hein? Quantas câmeras o Marcelinho comanda? Uma câmera e já muito bem, né? Pra comandar com essa perfeição, tem que ser uma. É muito bem comandar. É que o estúdio tem câmeras fixas. Eu acho que é por isso que ele vê cortes de imagem, né? É. O diretor é que vai lá nos cortes e tal, né? É. O diretor é o piloto ali. Outro dia eu sentei ali atrás e eu falei, olha... E o Marcelinho fica em uma. Cola gel de novo, tá, gente? Quem entrou agora, a gente usa cola gel. Aí, ó, sempre com uma folguinha em volta, porque a gente vai revestir. Nesse caso, a gente não vai fazer aquela lateral igual pote. A gente vai abraçar ele, né? Hum. Venho com o palastrinho de novo, ponho em cima. A maneira de fazer a decupagem é sempre a mesma, ó. Venho aqui, aliso. É, decupagem no biscuit eu achei demais. Bem legal, né? Eu acho bem legal. Dá pra fazer. E olha, eu trouxe também ideias assim pra vocês, ó. De repente, vocês querem fazer com escrito biscoito, chá. Eu já mostrei aqui, da gente colocar ilhós e pode amarrar no pote aqui em cima. Olha que legal. De repente, deixar um potinho pra biscoito, um pote pra chá. Então, não importa que vai ter alguma coisa escrita, dá pra colocar um, né? É, você entende? Você pode deixar vários potes prontos e depois você pode fazer as tags pra personalizar e vender. A pessoa fala, ah, eu quero um pote de biscoito. E aí, você pode, de repente, fazer um potezinho, amarra aqui, né? Aquela amarradinha que tu costumou fazer. Isso. E olha que bonito que fica o biscuit com a decupagem em cima. Então... Com o biscuit, olha lá. Fica bonito, né? Muito. Trouxe essa opção pra vocês, ó. Tem o de chá, vocês podem fazer uma caixinha de chá e o biscoito junto. Esse aqui já é com carimbo marcador. Bom, aqui a tag, enquanto isso a tag deu uma secadinha, ela tem que dar uma secadinha pra gente conseguir manusear. E o que eu vou fazer aqui é cortar ela em volta, ó. Porque a gente vai colar ela pra dentro, tá? Sempre assim com uns milímetros a mais pra gente poder fazer o acabamento dela ficar bonitinho. Dá um oi pra Ponta Grossa. Oi, Ponta Grossa. Marilei Martins Albaque. Beijão, Marilei, pra Ponta Grossa, no Paraná também, viu? Olha, beijo. Tem gente de tudo quanto é canto do país aqui, hein? É, muitas, olha. Bastante... É bem diversificado o público, né? É, de várias regiões do Brasil, do mundo, aqui a gente fica muito feliz. É verdade, eu tenho recebido contato de pessoas de outros países por causa do arte que faz, sabia? Ai, que bom. Tem muita gente do México que entra em contato. Ai, eu quero produto craft make fora do Brasil, o que que eu faço? Então. Nosso correio aqui no Brasil, tem alguns países que eles estão liberando, né? E tem países que eles não estão mandando. Pra Europa eles estão liberando agora, de novo. É que assim, eles liberam, aí eles param, eles liberam, aí eles param. Não sei qual que é o critério. Mas fica difícil, né? Mas agora a Europa tá liberado. É? Pode entrar em contato, então? Pode entrar em contato. Vamos colocar o WhatsApp aqui da Craft Make, ó lá, ó. Tá aqui na tela. Quem não segue a Lu Camilo Craft Make no Instagram, vamos seguir. Que lá também tem o WhatsApp, tem... É como vocês entrarem em contato. E, ó, entrando em contato pelo WhatsApp, eles mandam pra vocês o catálogo. O catálogo tem todos os modelos da Lu. Todos os modelos. As meninas atendem lá vocês prontamente, sem compromisso. A gente tem também aquela plataforma que tá com desconto no frete. Ah, não tem desconto? Tem. A gente... Na verdade, assim, o mês passado, como era o primeiro mês, a gente todo mês renova, né? A forma de trabalho lá da plataforma. Eles continuam com o cupom frete grátis lá. Só que agora esse mês as regras novas estão limitadas a três cupons no mês. Então, quem quiser comprar com cupom frete grátis, não são todos os produtos da linha. A gente colocou alguns produtos lá, que são kits de aula, molde, resina, massa de bico, coisas que pesam muito no frete, né? E aí a gente colocou lá. Então, quem quiser conhecer a promoção do cupom frete grátis, manda mensagem pro nosso WhatsApp também, que aí a gente passa pra vocês as regrinhas. E a gente tá com promoção também, que terminou na sexta, na verdade. E aí a gente tá prorrogando, pra quem estiver assistindo aqui o programa, entrar em contato com a gente. E as tintas e auxiliares com 20% de desconto, adquirindo acima de uma certa quantidade. Aí lá no WhatsApp também vou explicar pra vocês. E os carimbos com 15% de desconto, adquirindo também acima de uma certa quantidade. Pode juntar com umas amigas e tal. Não é muito. Um é 10 unidades, outro são 12. Tem gente que tá juntando com a amiga, com o vizinho aí comprando. E aí sai super baratinho o frete comprando com a gente lá. E aí tem a opção do frete grátis, que é comprando lá pela plataforma. Eu sei que tem gente fazendo coleção já dos moldes de silicone dos carimbos. Tem mesmo. Tem crete que tem todas. E a massa de biscuit, você vende lá também? Vende a massa de biscuit, vende a resina, tá? Então tem todo o material lá. É só fazer contato com a gente que a gente passa as coordenadas lá pra vocês. Ó, o WhatsApp tá aqui, né? Ó, então eu vou deixar aqui prontinho. E eu usei, gente, nesse pote vários moldes de biscuit, ó. Ó, eu usei esse, usei esse, usei dos anjinhos. Deixa eu pegar aqui. É muita coisa que eu usei. Aí vocês podem ir escolhendo o que vocês gostarem mais. Ah, esses são tão bonitos. Esse de rosa aí faz maior sucesso, né? Faz. Esses do anjinho também faz sucesso. E o passarinho? Ai, gente, o passarinho também. Eu não venço aquele passarinho, ó. O passarinho, ele esgota toda semana. Passarinho é demais, gente. Ele é gordinho. É, eu tô com o passarinho aqui, ó. Meu passarinho da semana passada, o Marcelinho guardou pra mim. Olha lá, o passarinho. Ele faz o passarinho. Eu não trouxe o molde hoje, mas ele faz esse passarinho. Olha que graça. Olha que lindo. Ele é bem fofinho, ó. Não, ele, onde você coloca, ele fica chegando a atenção. É, então, olha, no pote eu usei esse aqui, do anjinho, que é um que eu gosto muito. Usei o de rosa, usei esse outro de anjo, ó. Vou mostrar aqui pra vocês como é que fez. Esse aqui, por exemplo, de flor, tá lindo, né? Esse de flor, por exemplo, é esse aqui, ó. Tá. Tá? Esse aqui de baixo é o mini rosas que eu uso muito. Vou pegar aqui o da moldurinha. Esse aqui é um outro de moldurinha que eu uso. Esse aqui é carimbo. A gente vai fazer um com o cortador pra vocês entenderem como é que faz o carimbo, porque tem gente que nunca viu, né? É o carimbo marcador baixo relevo, né? É, esse aqui de baixo do relevo. Já nesse outro pote aqui, olha, eu usei o mini anjinho, que é esse molde aqui. Usei esses dois apliques aqui, que são esse aqui. Cadê ele? Eu usei ele na aula anterior. Nossa, fica lindo. Então, ele tá por aí, que eu usei ele na aula anterior. Fica bonito pra pote de bebê, quarto de bebê. Fica, fica. Imagina fazer uns kits brancos, assim, pra quarto de criança. É bonito, né? Estilo provençal, né? Provençal, eu amo provençal. E aí, gente, vocês vão trabalhar aí a criatividade de vocês na hora de montar os potes. Esses aqui foram os modelos que eu utilizei pra montar os meus. Eu vou ensinar a fazer um, porque tem gente que nunca trabalhou com molde, enfim. Vou mostrar como é que faz um aqui. Vou pegar esse aqui que é bem rebuscadinho. Às vezes a pessoa tem até medo de trabalhar, achando que é difícil, né? A gente passa um pouquinho de óleo. O óleo é pra facilitar dele sair com mais facilidade. Facilitar sair com facilidade é ótimo. Pra tirar ele com mais facilidade, tá? Vou pegar a massa de biscuit que tá guardada aqui, ó. Boa, Lulu. Lulu, tem uma dúvida aqui, muito importante. Pra fazer a decupagem do biscuit, eu tenho que esperar secar? Ah, é verdade. Tem que esperar secar, sim. Né? Tem que esperar secar. Assim, pelo menos umas seis horas, tá, gente? Esses daqui, olha, eu fiz eles ontem. Tá. Esse aqui eu fiz ele ontem de manhã e depois eu fiz a decupagem nele. Tá? Só com ele sequinho é que eu vou fazer? É, pelo menos umas seis horas, tá? Mali, obrigada, Lu. Obrigada, hein, diretor. O diretor, ele é demais. Obrigada, diretor. É, porque se não enruga ele, é verdade. Foi uma pergunta aqui que, às vezes, eu não vejo porque os comentários vão subindo, subindo, eu não consigo voltar. É, mas foi bem importante ele ter falado. Eu esqueci desse detalhe, tem que deixar secar. Eu também, nem me atentei. Muito bem. Deixa secar pra ele não enrugar. Esses daqui, ó, também eu tinha deixado secar pelo menos umas seis horas, tá? É, pra ficar perfeito, né, Lu? Pra ficar perfeito. Valeu. É difícil de achar, né, quem fez essa pergunta? É. É, muito comentário. Mas obrigada, viu, quem fez essa pergunta, que aí o diretor conseguiu mesmo. E o diretor que tá lá, atento, né? Isso, que tá comandando as câmeras. Clara Regina Ferreira Mendes. Clara Regina Ferreira Mendes. Obrigada, Clara, viu? Então, eu preciso esperar secar umas seis horas pra poder você fazer a decupagem. Isso. Beijão, Clara. Ó, aí vocês vão deixar todas as peças de biscuit prontas. E pra fazer essa técnica aqui da pintura, também tem que deixar o biscuit secar pelo menos umas seis, oito horas. Também, tá bom. Porque a gente vai usar um tipo de tinta que ela demora mais tempo a secar, tá? Então, o biscuit tem que estar um pouquinho mais seco pra não repuxar a tinta, tá? Então, vou deixar essa borboleta que eu não tinha pintado ela e vou pintar um pedacinho de um vidro pra vocês entenderem agora qual que é a técnica da porcelana. A tinta que a gente vai usar... Gente, eu não vou pintar muito, eu já tô se até pintado, porque a gente vai usar tinta e spray. E aqui o estúdio é fechado, né? Tem acústica, lógico, que não pode ficar com janela aberta. Então, a gente não pode usar o spray aqui dentro, senão vão matar todo mundo a secar. Tá, tinta e spray que você tá aleijado, né? Isso. Quando vocês forem usar tinta e spray, usa no quintal de casa, abre uma caixa de papelão, não faz perto do carro pra não ir névoa de tinta no carro, senão o marido mata vocês, tá? Importante. Ah, deixa eu fazer só esse aqui, ó, mostrar esse aqui, com o cortador. Mostrar um desse e um coração desse aqui, ó, que eu usei grande e pequeno, só pra vocês entenderem como é que usa o carimbo, tá? Aí a gente vai partir pra pintura. Já vou mostrar como é que faz a pintura. Os carimbos, pra quem não conhece, gente, carimbo marcador são esses daqui, tá? A gente tem, nós estamos com quase 200 modelos de carimbo. Nossa, já, Lu? Já, você acredita? E tem infantil, tem, assim, pra cozinha, tem esses, assim, mais românticos, né, Lu? Tem pra todos os outros. Tem de mantimento. Tem o farmhouse, que é muito bacana. Tem a linha farmhouse, tem a linha lavabo, tem a linha lavanderia, tem a linha Provence, que é bem bonita. Quase 200. Ó, se você entrar em contato de novo com a Lucamila, na Craft Make, naquele WhatsApp, elas vão mandar pra vocês aí o catálogo, sem compromisso. Porque é legal, né, que a gente vê todos os modelos, são tantos. É, ó, agora a gente vai passar aquele olhinho aqui, vamos tirar o carimbo. Olha que fácil. A gente carimba primeiro, aperta bem, né, pra ele fazer o desenho. E aí, eu venho com o cortador e corto ele. Sim. Quem perguntou, cortador é Craft Make? É, sim, viu? Tem quatro formatos, quatro modelos, tá bom? Isso. É da Craft Make, os cortadores. A gente vai ajeitar assim e vai deixar secar, tá? Aí, seis, oito horas, pra poder pintar do jeitinho que eu vou ensinar vocês. Sim. Aí, a gente tem esse modelo também, que a forma de fazer é igual. Eu vou fazer o pequenininho aqui, só pra vocês saberem como é que trabalha. Tem muita gente que tem dúvida de como que corta o coração. Então, eu vou mostrar como cortar o coração. Ah, a Saula que perguntou. É verdade, Saula. Não consigo ler seu sobrenome, porque tá aparecendo aqui só com a Marta te respondendo. Em pote que tem tampa colorida, como faz a decupagem? Pinta de branco primeiro, tá? Ah, tá bom. Carimba, tira. E aí, a gente vem com uma estequinha, faz aquele corte mais grosso primeiro, tira aqui o excesso, ó. Vou fazer só a metadinha do coração, pra não ficar muito tempo aqui no coração. E aí, a gente vem e vai cortando, ó. Eu sempre falo que é um trabalho gostoso, porque aí você vai esquecer de tudo nessa parte aí. Dos problemas, de doença, não é? De tragédia. É, você sabe que fala assim, nossa, parece que dá um trabalhão, mas eu adoro fazer esse coração. É, lá. E às vezes eu corto um monte e fico, eu faço um monte e fico cortando à tarde, sabe? Não é legal? Gostou? Sento com o meu cafezinho, eu não penso em nada. Porque você tem que pensar aí nesses detalhezinhos pra não cortar errado e pronto, põe atenção toda aí. É. Além de tudo, é relaxante e terapêutico, viu? Ó. Pode ser com a cortador de... com a faquinha de rocambole aí? A faquinha de rocambole, ela tem a pontinha um pouquinho grossa, a serrinha dela, né? Não, então não pode. Pode ser com uma agulhinha, tá? Ah, legal. Uma agulha de costura. Ó que fácil, ó, já fiz metade, ó. Aí a gente vai ajeitando essas pontinhas que ficam pra fora. Vai fazer igual do outro lado. Quem quiser fazer vazado, pode vazar o centro dele também, ó. Eu aprendi com uma aluna que me mandou foto dele vazado no centro. Você acredita que eu nunca tinha tido ideia de vazar o centro dele? Sim. Ó, uma aluna me mandou foto, eu achei tão legal. Né? E a gente pode vazar o centro aqui, ó. Pode. Ah, o povo ama esse coração. Muita gente escreveu aqui, ah, esses corações, tem vários modelos de coração com tamanhos diferentes também, né, Lu? Tem, tem o coração Amo Você, tem o coração Guilanda. Aham. Tá vendo, ó, a gente vai fazendo assim com um cuidadinho e vai vazando o centro dele. Não é difícil, tá, gente? Ai, logo, logo aí já é dia dos namorados, hein? É, tem o Amo Você pro dia dos namorados. Tem. Vazar aqui um pedacinho pra ele ficar com acabamento bonitinho, ó. Sônia Rodrigues de Oliveira. Oi, Sônia. Tem que passar primer na tampa antes da decupagem? Não precisa. Não precisa, Sônia. Não precisa. Pode ser a tampa flor branca, né? Mas se ela for colorida, precisa, né, Lu? É, aí se a tampa for colorida, vocês vão pintar ela de branco. Passa primer primeiro. Ah. E aí depois pinta de branco. Duas demãos de branco dá, tá, gente? Só dá uma neutralizada lá na cor. Tá. Porque senão a decupagem vai ficar perdida com fundo escuro. Diretor, a Maria de Andrade, parecida de Andrade. Deu pra pegar, né? Sim. Tá pedindo pra colocar o número do WhatsApp aqui da Lu de novo. Vamos deixar aqui na imagem, ó lá. Ó, dá pra vazar ele ou deixar ele inteiro, tá? E eu fiz, então, as peças assim. Quando é carimbo marcador, a gente marca o carimbo na peça. Quando tem o cortador, a gente usa o cortador. E quando não tem o cortador, a gente corta ele com a... Com a estequinha. Com a estequinha, tá? A estequinha é uma ferramenta bem legal, tá, gente? De ter assim, é tão baratinha. E ela é baratinha, né? E ela facilita bastante o trabalho. Agora sim, a gente vai pra pintura. Então, eu vou dar uma esguichadinha de pintura só pra eu matar a vontade, ver como é que pinta. Mas não vou pintar muito, não, tá? Tá. Vou mostrar pra vocês a tinta. Eu usei aqui uma tinta óleo. Tá. Tá? É uma tinta óleo em spray. Tem de várias marcas no mercado, tá, gente? É uma tinta óleo em spray. Tá. Tá? E é aquela coisa. Num lugar arejado, longe de todo mundo. Vou pegar aqui um saco no plástico. E eu vou dar só uma esguichadinha, gente. Só pra mostrar pra vocês. Vou pegar essa folha aqui, ó. Olha que bonito que fica. Eu já trouxe várias partes, várias peças pintadas com ele, ó. Ah, já tá tudo pintadinho. Já tá tudo pintadinho, tá? Eu vou dar uma pintadinha aqui, bem de leve. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. E vocês vão fazer igual lá no vidro de casa também, tá? Tem que dar uma distância, né? Distância de pelo menos 15, 20 centímetros. E, ó. Tá. Então, é tinta óleo em spray. Isso, tinta óleo em spray, ó. Aí. Tá vendo que ela é mais grossinha e é brilhante, ó? Sim. Eu fiz isso no vidro. E aí eu vou mostrar uma coisa pra vocês, gente, que eu não sabia. Eu aprendi errando e vou mostrar pra vocês. Mas, no final, eu achei o efeito muito legal. Hum. O que aconteceu? Depois de 24 horas, o meu vidro, ele tava manchado. Porque eu não pintei direito o primeiro vidro que eu pintei. Tá. Aí, depois de 24 horas, eu fui lá e tentei pintar meu vidro de novo. Ah, tinta óleo, ela tem uma peculiaridade. Ih, caramba. Que eu, no final, achei lindo. Eu imagino esse pote aqui, Provençal, passar uma patina cera em cima, ele vai ficar lindo. Olha como é que ele craquelou. Depois da segunda demão. E não são todas as partes. Olha que lindo que fica. Ah. E isso acontece... Joga pela janela. Ó. Isso acontece, tá vendo? E não é em toda parte que acontece. São em algumas partes. Eu achei que isso ficou um efeito tão bonito. Ah, no fim ficou mesmo, viu? Ficou, né? Só que assim, pra vocês não errarem, não gostei desse efeito, Lu. Eu quero o efeito liso igual o pote que você fez. Ah. Pinta, não ficou, ficou com alguma marquinha, depois de uma hora você vai lá, aplica o spray de novo pra cobrir. Não espera 24 horas que nem eu fiz esse aqui. Eu esperei 24 horas e ele acabou craquelando, tá? Então, pra esse efeito foi porque você esperou 24 horas. 24 horas e apliquei. Mas assim, ele fica liso no fundo e algumas partes fica craquelado. Mas eu gostei desse efeito. Eu achei lindo. Eu tô imaginando já passar uma patina cera aqui em cima. Pra dar destaque. Pra dar destaque. Ou até deixar ele todo branco mesmo, coloca uma coisa pintada toda de branco, ele vai ficar bem bonito também. Você vê, às vezes o erro também, ó, sério. Tá vendo? O craquelê nasceu no erro. Eu tenho certeza que quem inventou o craquelê. Né? Não fez porque queria, né? Não. Que legal, gente. Legal. Nossa, adorei. Você gostou? Sim. Agora eu vou colar aqui. Eu vou colar aqui nessa peça, ó. Vou até usar essa aqui mesmo. Eu trouxe até puxador pintado com essa tinta, ó. É outro também. Outro que faz sucesso, não? É, o puxador faz sucesso. Tem a opção de colocar ele no pote ou não? Depois que eu tirei ele do pote, que eu não trouxe colado, porque às vezes bate na bolsa. Ah. Olha, entrou ele. Quer ajuda aí, Lu? Entrou e não sabe. Ele lá dentro mesmo. Não vou precisar dele mesmo, né? Deixa ele aí. E aqui vocês vão brincar. Eu, como fiz várias, deixei várias prontas, eu posso brincar aqui, olha. Olha que legal. Eu fiz um fundinho aqui pra fazer o coração, com decupagem, ó. Fiz decupagem em cima de um papel branco, só pra fazer o fundo aqui, ó. Sim. E aí, vocês podem brincar na hora de montar. Ou eu não quero, quero fazer igual a minha ideia lá. Aqui são dois corações, ó. Um coração, outro coração. E aí, eu posso colocar um anjinho. Olha que lindo que fica. Ou eu quero colocar com passarinho, ó. Olha que bonitinho. Com passarinho também. Tem que passar primer antes da tinta óleo? Não precisa. Não precisa. Essa que eu comprei, não precisa, tá, gente? Pode passar direto. Agora, tem marca que vocês têm que ler o rótulo. Essa tava escrita assim, ó. Não precisa de primer e não precisa de verniz. Mas é uma tinta óleo. E aí, vocês vão olhar lá no fabricante. Se pedir pra passar o primer antes, vocês podem comprar ele em spray ou usar o próprio primer com rolinho. Não tem problema nenhum. Daí, vai no gosto de cada um, tá? Vai a gosto do freguês. Vamos colar um aqui pra ver como é que... Tipo de loja que compra essa tinta spray, tinta óleo, acho que loja também de artesanato, né? E home center. Eu comprei a mini em home center. É. E loja de material de construção, essas redes maiores. Sim. É, loja de bairro também devem encontrar, mas eu acho que a óleo em spray é mais difícil de achar. Mas essas lojas maiores, sabe? De que compra coisa pra casa, pra pintura, construção, foi nessa loja que eu comprei. Tinta óleo em spray, tá? Aí, como que vocês gostam? Ó, eu vou pedir ajuda aqui, ó. Ah, vamos ver. Olha, dá pra pôr com uma rosa no meio, dá pra pôr com um anjo. Olha que lindo que fica. Ai, eu vi. Olha que lindo. Simples e bonito, né? Ai, eu vi. Eu gostei. Vamos pôr com a tampa, ver se fica bonito. Ó, ele nem precisa ser muito rebuscado. É que eu faço mais rebuscado que pro vídeo e pra tirar foto, ele fica mais... Chama mais atenção, né? Mas, de repente, tem gente que gosta também de uma peça mais... Não só assim, mas já ficou bonito. Olha que lindo. Né? Ô, Lu, só o coração já tá bonito. Só com a tampa. Só o coração, né? É. Ó, pode colocar ele assim. Pode colocar aqui, ó, também. E aí, colocar um anjinho aqui em cima. Isso. E aí, como é que eu colo, gente? Eu colo sempre com cola instantânea, tá? Tá. Põe cola instantânea e cola. Como ele já tá um período seco, lembra que a gente tem que esperar secar um pouco. Tá. Pra poder fazer a decupagem ou esperar secar pra pintar com a tinta óleo. Então, quando o bisco tá mais seco, a gente nunca cola com a cola branca. Porque ele não tá mais tão maleável. Então, a cola instantânea, nesse caso, é melhor. Tá. Tá bom? Ó, dá até pra fazer moldura, ó. De repente, uma moldura. Dá. Dá pra brincar, né? Eu gosto de deixar várias peças prontas, porque a gente brinca com o fundo. Sim. Dá pra fazer assim, olha. Nossa, são várias as possibilidades aí. E anjinho, nossa. Ai, meu Deus. São várias, ó. Dá pra usar esse aqui que eu ensinei a fazer. Tá vendo? Você coloca ele. Aí dá pra colocar aqui o coração. Sobre ele. Aí dá pra colocar aqui. Aí depois, se tiver um arabesco bonito, põe um arabesco em cima. O difícil é escolher, né? O difícil é escolher. O legal, gente, é deixar vários prontos. Se vocês, assim, tem em mente fazer esse projeto, deixar vários prontos e secos. Porque aí você vai montando na hora. Sim. E já fica bom. E já fica bom. Ô, Lu, a serralheria Carretas Costa. Lu, comprei molde de silicone. Por gentileza, como faço pra deixar o biscuit mais fino? É só colocar menos biscuit no molde? Gosto dele mais fino. Pode pôr menos. Quer ver? Olha, eu vou mostrar pra vocês esse aqui, por exemplo, ó. Beijo pra você. Serralheria Carretas Costa. Beijo. Você sempre fala, né, que tem que ficar uns três... Aquela... Agora, a quantidade de colocar que eu acho que ele tem... Ela falou no molde de biscuit. De silicone. Ah, no molde de silicone. Então, eu vou fazer aqui. Eu vou fazer o mesmo molde, de duas maneiras diferentes. Um eu vou colocar menos biscuit e outro mais biscuit. Pra vocês verem que dá pra fazer, tá? Tá bom. Dá pra fazer ele mais gordinho e dá pra fazer ele mais fininho, ó. Aqui eu vou colocar até a capacidade máxima do molde, que vai chegar até em cima, ó. Que bom a gente ver, né? É. Pra vocês entenderem que dá pra ficar mais fininho, né? De repente gosta de mais delicado. Sim. Então, pode fazer mais fininho também. Lu, tu és um parque de diversão de ideias. Parque de diversão e ideias. Essa eu nunca ouvi. Marta de Cali, né, Marta? Ai, Marta, você é uma figurinha. A Marta pinta bem. É? Eu sigo ela no Insta e eu curto as coisas dela também. Ela pinta muito bem. Ela é uma guria bem empreendada. Aí, Marta, puxa vida, parabéns. Vai ser lindo o trabalho dela. É lindo o trabalho dela. Vamos dar uma olhadinha. Bem cheinho, ó. Gordinho, tá vendo? Essa forma aqui, ela é bem estruturada, ó. Sim. E aí vai deixar gordinho, ó. Agora, a gente vai fazer um outro com menos biscoito, pra vocês entenderem que é possível. Ah. Ao menos, por exemplo, peças assim, que elas são muito detalhadas, aí fica mais difícil. Ah. Porque, de repente, se você colocar menos massa, você vai perder detalhes. Tá vendo? A asa, ela vem até aqui em cima. Sim. Ela é profunda, mas ela dá o acabamento aqui em cima. Nesse caso, a gente tem que fazer ela até em cima aqui, ó. Preencher tudo. Já esse aqui, que os detalhes estão só no fundo, a gente consegue pôr menos massa. Esse aqui também, ó. Essa flor aqui, ela é bem profunda. Eu mesma ponho menos massa aqui, porque senão ela fica muito alta. Ela fica mais ou menos assim, alta, ó. Aí, eu ponho menos pra ela ficar mais magrinha. Entendi. Agora, eu vou colocar menos massa aqui, ó. Pra gente ver, né? Gente, a mão tá suja, a massa tá começando a ficar pretinha já. A gente entende. É. Beijinho de Portugal, Lu. Ó, Maria Elisa Lopes. Beijo. Oi, Maria Elisa. Beijo, querida. Beijão pra todos de Portugal que estão assistindo a gente. Sempre com a gente. Muito obrigada, viu? Ó. Aqui eu tô pondo. E aí, quando eu vejo que já cobriu, eu vou tirando pra conseguir colocar menos massa, tá? Ah. É muito bom a gente ver, né, Lu? Como fica de um jeito, de uma forma, de outro. É, porque as vezes a gente explicando não é suficiente, né? Isso. Boa tarde, Maria de Fátima Correia. Um beijão. A Sandra Aparecida Rossanese, que falou que as suas ideias são maravilhosas. Ah, obrigada, Sandra. Ó, inclusive, dá pra gente revelar detalhes que a gente não consegue com o doente até em cima, ó. Esse aqui, por exemplo, eu vou vazar esses dois lados, ó. Ah. Ah, tá. Tá vendo? Já dá pra perceber que ele já tá mais magrinho aqui. Sim. São vários, sim, pessoal. São vários, vários, vários tipos de moldes aí de silicone. Ah, os carimbos marcadores tá chegando 200 já, 200 modelos. É, e molde a gente tá com 40 e poucos. Já? É. Olha a diferença desse aqui pra esse aqui. Não sei se dá pra pegar ali, ó. Vamos ver. Tomara que a serralheria esteja vendo agora, ó. Vou colocar aqui assim, ó, um do lado do outro. Tá vendo, ó? Ah, um mais fininho, ó. Dá pra fazer mais fininho. Então, dá. Só seguir essa... É, só pôr menos massa no bico. Agora, não dá pra ficar muito mais fino do que isso aqui, porque senão você vai perder os detalhes dele, né? Tá. Porque tem essas cavidades aqui mais profundas, ó. Que bonito esse molde, viu? É lindo. Eu costumo usar ele ou assim de canto, ou eu gosto de fazer assim, ó, nele. Porque eu dou uma cortadinha aqui no meio, ajeito ele aqui e abro ele assim, ó. Ah, se dá uma bonitinha. Eu usei ele assim no pote, ó. Ele abertinho assim, ó. Fica bonito também. Tá vendo? Então, é um molde que você usa ele de duas maneiras diferentes. Dá até pra usar ele mais assim também, ó. Ah, ó lá. Você coloca como você quiser. Você coloca como você quiser, tá? Essas formas são bonitas. Dá pra virar ele assim também, ó. Olha, muito legal, Lu. Ó. Sim. Ah, então, você, estando com o molde na mão, cuidado só pra não deformar muito o desenho dele, né? Estando com o molde na mão, a gente consegue fazer... Do mesmo molde, consegue tirar, às vezes, duas, três, quatro maneiras diferentes do desenho dele, né? Manda beijo pra mim, Sandra Aparecida, Roçanese. Falei agora um pouco o seu nome, Sandra. Ah, meu beijo pra você, querida. Beijo, Sandra. Mari Gonçalves falou que chegou. Seja bem-vinda, Mari. Ó, depois você assiste do início, porque essa aula fica aqui, o vídeo fica na nossa página. Aí você assiste do início, continua compartilhando aí com os amigos, né? Porque a Lu deu tantas dicas, né? É, legal. Tantas técnicas aqui que vale a pena, viu? Essa peça aqui, ó, gente, que tá aqui lindona. Ah, eu vou pegar na mão, Lu. Vou pegar. Olha. Eu deixei gravado hoje o passo a passo dela, ó. Vou mostrar pro Marcelinho, ó. Aqui. Olha que show, gente. Olha que lindo. Deixa eu tirar esse aqui da frente. Logo, logo aqui na nossa página, hein? É, logo, logo. Tem muita gente... O ano passado, eu acho que vocês vão lembrar, no meio do ano passado, eu fiz muito pallet com a latinha amassada. Latinha amassada. Olha lá. Foi muita aula que eu dei dessa técnica. E essa borboleta aí também é super sucesso, não é? Sucesso de venda essa aqui, ó. É carimbo também. É carimbo. Viu? E aí eu fiz essa plaquinha. Essa plaquinha aqui, às vezes, a gente tem ela assim, toda recortadinha em casa e não sabe o que fazer com ela, né? É, e olha lá. E ela pode usar como um quadrinho, ó, pra pendurar. Ô, Lu, essa carimbo marcadora, esse My Secret Garden, também é daquela coleção pra jardim, não é? Isso, é da coleção de jardim. Isso aqui, ó, é o tamanho P. Olha que lindo. Olha que legal, pra vocês fazerem pra varanda. É, pra presentear, deixar pronto. Sabe, gente, que faz pra vender? Sim. Deixar pronto, bonitinho. Coisas assim, pra pendurar enfeite, é muito vendável, sabia? Pode, de repente, pendurar um negocinho de porta-chave aqui no meio, né, pra dar uma utilidade e não ser só um enfeite. E ficou meio enferrujado, assim, não ficou? Ficou, ó. Vamos aprender logo, logo, vídeo rápido aqui na página do Atiquifaz, viu? Logo, logo tá aí pra vocês assistirem essa técnica, que é bem bonita. Nossa. Bem facinho de fazer também. A gente amou. Lu, terminou, né? Terminou. Olha, gente, como a gente aprendeu aqui. Ah, vamos escrever aqui quem vai fazer uns potes, assim, tão lindos como esse, escreve aqui, que a gente quer saber. Mari Gonçalves, né, já te mandei um beijinho. Obrigada, pessoal. Muita gente aqui, Lu. Ai, que bom. E não esquece, hein, gente, do cupom FRATIGRATIS, que continua no mês de maio, tá? Tá. Então, como é que eu faço? Eu entro pelo Instagram? Isso, pode mandar ou no Insta, ou no Face, ou já entra direto lá no nosso WhatsApp, manda mensagem pra gente. Tá. A gente manda o link de onde tá essa plataforma, onde a gente faz a venda que tem o cupom FRATIGRATIS, tá? É só entrar em contato com a gente, a gente manda o link. E parece que vem novidades aí. Logo, logo vem novidades. Pro próximo mês a gente vai entrar aí o mês de junho, com bastante coisa nova aí, né? Eita. Mas, por enquanto, vocês vão aproveitando esses cupons, esses descontos, essas ofertas, né? Tem, a gente tá prorrogando, pra quem tá assistindo o Artific Faz, eu já falei, né? A gente tá prorrogando o desconto até quarta-feira, aquele desconto da semana do Dia das Mães, que tá com carimbo com 15%, e as tintas e auxiliares com 20% de desconto. Manda mensagem aqui no WhatsApp pra vocês terem mais informações. Mandando pedido até quarta-feira, meia-noite, tá valendo o desconto, tá? Aí, Oba, vamos começar. Mas é só mais esses dias, tá, gente? A gente tinha feito a primeira semana, terminamos na sexta, aí conversamos e tá falando, não, vamos prorrogar por causa do Artific Faz, bastante gente assiste, da possibilidade do pessoal comprar com desconto, então entra lá em contato com a gente, aproveitar o desconto. Agradeço em nome de todo o nosso público aqui, que é mais uma oportunidade aí de vocês comprarem. Gente, porque esses carimbos, esses moldes, eles fazem tanta diferença, né? No resultado aí, na finalização da sua peça mesmo, porque a gente aprende uma decupagem, aprende um efeito, aprende outro, mas tendo os carimbos, tendo os moldes, vocês valorizam demais aí as peças de vocês. É verdade. É, pra vender. Logo, logo voltam aí os bazares, como eu falei, vão fazer mais potes, mais peças assim, que sejam vendáveis. Logo, logo tem também o Dia dos Namorados, mês de junho, né? mês dos namorados, e quando a gente capricha, a gente sempre consegue ter sucesso. É, e você sabe, Lili, eu tenho bastante cliente que no Dia das Mães, assim, a gente teve que se reinventar, né? Nós nascemos no meio da pandemia também, a gente já nasceu reinventado, né? Muita gente vendeu online, vendeu pela internet, mandou foto das coisas por WhatsApp, postou em rede social. Isso. Eu tive cliente que falou que nos últimos 15 dias não estava nem dormindo de tanta encomenda. Então, sabendo trabalhar, dá sim pra, né? Tem mercado, tem mercado pra tudo, né? A gente precisa sucesso. E até os bazares, a gente tá vendo muitos bazares online. Online, é verdade. E de sucesso, e colocando no Instagram, e já coloca preço, o pessoal tá se virando e tá dando muito certo. É isso aí. É isso aí, usando produto certo, né? Material certo, e caprichando, fazendo com amor, seguindo as dicas da mestra aqui. E tanta professora boa que vem aqui também, né? Nossa. Que ensina tanta coisa legal, eu mesma aprendo bastante. Eu gosto da moça do feltro, como ela chama isso? No feltro, a Mônica Roma? Isso. Ah, a Mônica tá aqui quinta-feira, toda quinta. Eu gosto das coisas da Mônica Roma. E uma moça que veio pintar umas flores no feltro também. Nossa, como achei lindo. Ela veio acho que umas duas vezes. Foi a Janaína, que fez flores no feltro. Puxa, eu não me lembro. Nossa, gente, cada coisa linda. Tá linda. Vocês assistindo as aulas aqui, né? Que você aprende e pode pôr em prática, né? Todo dia que a gente está aqui. Verdade. Obrigada, Lu. A gente aprende demais com vocês. Que bom. E eu com vocês, né? Muita gente perguntando aqui, vamos fazer o sorteio? Já dá pra fazer o sorteio, diretor? Vamos ver se o diretor vai ser bonzinho. Mais um minuto. Espera só mais um pouquinho, tá? Que a gente já vai fazer o sorteio. A Lu falou... Esse mês a Lu volta, sim. Eu não lembro se é 24 ou 26. Ela tá aqui. Eu também não lembro. Ela tá aqui. Mas eu volto. Aviso um dia antes, né? Ó, eu vou aproveitar quanto dia eu tô fazendo lá pra mostrar pra vocês. Essa semana eu fiz a live desse kit aqui. Olha que lindo isso aqui, gente. Ó. É o mármore. E pra quem não conhece o mármore líquido, eu já ensinei aqui também no Arte Que Faz. Tem vídeo aula ensinando a fazer. Inclusive eu fiz suplás assim, ó. É bárbaro. Vocês podem usar como suplá. Pode usar como enfeite de mesa. Olha que legal. Esse aqui é carimbo. Que eu usei com tinta. Então os carimbos dá pra usar com tinta. Pergunta se dá pra usar com emboss. Pode usar com emboss. Ó o borboleta aqui. Que a borboletinha é pintada de uma maneira diferente, ó. Olha lá. Isso tá no MDF, ó. Tá no MDF. Eu ensinei essa aula na minha página quarta-feira. Quem quiser assistir essa aula aqui, olha, que tá bem bonitinho também. Ensinei a usar com... Ensinei a fazer o mármore. E ensinei a fazer essa técnica do azulejo aqui com carimbo. Lu, toda quarta-feira você faz live no seu Facebook? Sim. Três horas tem live lá na página, tá? Três horas. Então essa quarta já vai ter... Quem não segue, né? Ainda não curtiu a página da Lu, ó. Facebook, Lu Camilo. L-U-H, né? Lu Camilo. Isso. Tem live lá toda quarta-feira. A gente ensina alguma coisa. E é um bate-papo. Então, como é bem menos gente que assiste, né? Ah, eu tô fazendo bolo, eu tô fazendo doce. Ah, elas falam. Aí começa a falar de comida. Aí começa a falar do filho. É bate um papo tão gostoso, sabe? A gente se sente já amigo, né? É, a minha filha me ajuda, né? A fazer as lives. Então já vira todo mundo íntimo. Ah, que legal. É bem legal as lives. Quem quiser assistir, tá super convidado. Vamos acompanhar, então, toda quarta às 15 horas na Lu Camilo, aqui no Facebook. Isso. Curte a gente aí nas redes sociais, que eu posto toda semana o que a gente vai fazer. Eu posto a foto direitinho. No Instagram. Tem canal no YouTube? Ainda não. Eu preciso fazer o canal no YouTube. Logo, logo. Logo. Logo, logo. Preciso fazer. Ah, Josny Hadoui. Eu tenho e agora vou fazer. Que lindo que ficou. Ela já se estimulou a fazer. Um monte de gente falou que vai fazer. Amo Borboleta, Daniela de Carvalho. Um beijo. Placa está divina. Aí é da Bonina. É, fica de olho com essa placa logo, logo. Sobe aqui no Face, né? É, é só assistir aqui. E esses vídeos tem tanto alcance. Vai pro mundo todo. Vai mesmo. Entra em contato, gente. Da Itália, de Portugal. Tem um alcance muito legal esses vídeos. Tem vídeo que já está com mais de um milhão de visualizações. É muita coisa, gente. Muito legal. A gente fica feliz. Já dá, diretor? Oba! Ixi, vamos ver quem vai ganhar um presente da Craft Make. Ai, ai, ai. Cruzou o dedinho. Vai ver lá o Marcelinho, ó. O 183. Não vale quem é da equipe. Não, não. O Marcelinho não vale. 183. Quem é? Agora, de óculos, eu enxergo tudo, ó. 183. Neiva Carreal de Almeida. Neiva! Parabéns, Neiva! Ei, Neiva! Que legal! Ganhou aqui o presente da Craft Make. Faz um favor. Escreve agora aqui em box. Seu endereço completo. Não vai esquecer. Coloca CPF, telefone, e-mail pra gente passar pra Craft Make. Que você receber seu presente aí. Receba com saúde. Tá com muita vontade de criar, né? Isso. E depois marca a gente lá e manda foto de coisa bonita pra gente. Isso. Então, o que eu fizer usando o Craft Make, eu posso colocar lá a hashtag Craft Make. Marcar a Lu Camilo Craft Make. Pode. Marca lá que eu sempre acompanho. Eu tô sempre de olho e curtindo, né? E é tão gostoso, gente. Sabe quando você passa lá na timeline, você vai olhando e você fala, nossa, olha, eu ensinei isso, eu ensinei isso. Aí você vai olhar, um monte de gente curtiu, tem gente querendo aprender, querendo comprar. Nossa, é muita satisfação. De verdade. Por exemplo, você mostra um carimbo de borboleta. Aí uma aplica no MDF, a outra na iPod, a outra. Nossa, você vai vendo, vocês vão trocando ideias aí online, né? Olha, mulher é muito criativa. Mulher, quando quer as coisas, faz. E mulher artesã, ela precisava ser estudada. Porque, olha, aparece cada coisa. Gente, como que ela conseguiu fazer isso, disso aqui? Assim, a gente ensina de uma maneira, quando vai ver, ela fez outra coisa completamente diferente. Fala, gente, é muita criatividade. Porque ela só sempre pesquisando, né? É, é, é. Isso aí. Artesã é demais. Ser artesã é demais, né? Sim. Lu, eu te espero logo, logo até o final do mês. Acho que ou de 24 ou 26. Eu não lembro a data, mas eu volto esse mês. Isso, acho que é 24. Mas ela volta e a gente sempre espera a Luca Mora Alegria, porque sabe que vocês amam e a gente também. Ah, que bom. Obrigada, viu? Boa volta e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Quem sabe, ainda esse ano, a gente consegue beijar e abraçar, né? Ó, se prepara, hein? Que um abraço. Eu falei pra ela que eu vou quebrar os ossos dela quando eu puder beijar e abraçar. Tá difícil, quer que... Né? Mas eu também vou quebrar vocês de tanto abraço. Bom, a gente não vê a hora, né? Todos vocês que estão assistindo, é de tudo voltar ao novo, normal, né? É. Pra gente poder trocar carinho. Mas vai chegar. Vai chegar. Pra isso, ó, continue se cuidando aí, por favor, tá? Vocês são muito, muito, muito importantes pra gente, pra todo mundo, né? É verdade. Cada um de vocês é muito importante. Então, um beijo grande. Muito obrigada. Amanhã a gente volta. 16 horas a gente vai estar aqui com a Wanda Fornasieri, uma linda aula em feltro pra vocês, tá? A gente espera todos de novo aqui com a gente. Um beijo bem grande. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.